Seguindo na política, o presidente Michel Temer completou ontem, no domingo, nove meses no cargo máximo da nação, incluindo aí o período de 110 dias como presidente interino. Augusto, vamos passar uma régua aí, que avaliação que você pode fazer a respeito do desempenho do PMDBista até aqui, vai até esse momento, à frente da presidência? É que depois de nove meses o governo ainda não nasceu por completo. Eu acho o seguinte, o governo tem evidentemente duas caras. A face econômica, ela é confiável. Eu tenho certeza de que se mudasse o governo, o novo presidente não mudaria a equipe econômica. E o Brasil tem essa mesma sensação. Alguns sinais, já claro, surgiram mostrando que a política econômica está na direção correta. Os resultados ainda não chegaram ao bolso dos brasileiros, e isso é ruim. Mas você tem sinais, né? Queda na inflação, no índice de inflação, recuperação de setores da economia. Você tem bons sinais por aí. O problema é a face política do governo. Nós vamos ter, agora, julgamentos importantes. A Lava Jato vai chegando à turma do foro privilegiado, e você tem no governo, ou ligados ao governo, homens como Edson Lobão, que está presidindo a Comissão de Constituição e Justiça, Renan Calheiros, líder do PMDB, Rodrigo Maia, sobrinho, gênero do Moreira Franco, Eunício de Oliveira. Todos esses estão enrolados, esses e muitos mais, enrolados na Lava Jato. A revista Veja, a última edição da revista Veja, mostrou que há uma força-tarefa envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal, políticos que estão aí no seio do governo, e empresários, é toda multifacetada, essa força, ainda achando possível segurar a Lava Jato. E não dá para segurar mais. Essa movimentação, que inclui, inclusive, a indicação do novo ministro do Supremo, esse do barco, essas movimentações deixam o povo insatisfeito com o governo e desconfiado. Então, o governo está conseguindo anular o que ganha na área econômica, anular as boas notícias com esses sinais preocupantes na área econômica. A impressão que a gente tem, só fechando então, é que o governo anterior não governava porque tinha toda uma resistência a ele, e que travava o andamento das coisas. Esse parece que não anda, embora a economia, como você falou, vá tomando um rumo aí e parece que é adequado, não anda porque a compactuação das coisas para que nada atinja os membros que ali estão, não permite que o governo imprima as mudanças que as pessoas, nós, cidadãos, esperamos. É um faroeste em que, na mesma turma, você tem um pessoal tentando reconstruir, recuperar o dinheiro do banco, que sumiu por causa da turma, que também está no governo tentando escapar da polícia. Esse tipo de esquizofrenia não dá certo.